O que é que acontece na zona leste? Me diz aí, quero ouvir DMN Aumente o som e se ligue nessa aqui Eu não vou mentir, me falo sério pra quem quiser ouvir Escorreguei, mas não vacilei Pra não cair da malandragem destrutiva, sobrevivi E dela aprendi a parte boa O respeito fundamental a minha pessoa Não quero viver à toa de cara ou coroa A minha sorte é ter saúde, maluco é ter saúde Pra me esquivar de todo mal Refletir nesse inferno e tal Fazer a minha parte bem, ser um espelho também Pra quem está chegando, poder contar com alguém O caminho da verdade é difícil, eu sei Quem não sabe levou por escolher um atalho Onde a traíragem incide, o amor próprio não existe Feliz o preto que chega até os 20 O mesmo que destrói a sua base E quando está na pior diz que é uma fase Está sempre de olho no quintal do vizinho Se tiver que trampar, lutar não é seu caminho Culpa aos pais por ser assim E diz, vocês fizeram muito pouco por mim Só queria ter de tudo pra não dar valor E ver o mais pobre te chamar de senhor Igual a todo playboy que está no poder Não sabe o quanto custa um pão pra sobreviver Não sabe o que é difícil, sem dificuldade Não sabe o que é viver, distante da cidade Eu sei o quanto é difícil, sem suportar Derramo meu suor e sem valorizar No limite da humildade Faço meu espaço Me considero um H.A.S. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. Acordado, correndo, assustado, cabreiro, com quem está do seu lado Ver o moleque viciado na televisão, o baixo nível da escola e da educação A freta linda que não olha no espelho, tem vergonha do nariz, da boca e o cabelo O super-herói com apenas 12 anos, feliz da vida porque conseguiu um cano A piveta que já tem um pivete que até dá mamadeira, ei mano ela se esquece Ambição, alto grau, apocalipse final, eu não consigo ficar na moral Famílias inteiras estão caindo na bala, perdendo a resistência e o pesadelo não parar Ser homem de aço é resistir, não posso dar as costas se o problema mora aqui Não vou fugir, nem fingir que não vi, nem me distrair, nem o playboy paga pau, vai rir de mim Tenho uma meta a seguir, sou fruto daqui, se for pra somar Ei mano, chega aí pra ser mais um braço, um guerreiro arregaço Contra o poder, ser a pedra no sapato, sem marra, mentira, incerteza sem falha Um centroavante nessa grande bata e no limite da humildade Faça o seu espaço, pra ser também um agaputuaço Sei que não é fácil Sei que não é fácil Sei que não é fácil, geralmente a Eu sei pra onde ir, vou seguir na minha rima, irmão Na consciência, então, não é só palavra de pai Sem violência, não, nasce no meu tempo e eu não Jogo fora e ladrão, eu digo, vem comigo Na trilha sonora, age, rock e tal Me chamam de marginal, não sou mal, tomo geral Neguinho normal, não pago pau, só playboy de canal De olho azul, Mitsubishi azul, vai tomar no cu Playboy, grita a sua roupa e grita copiar Marginal tem estilo, ninguém consegue imitar Fala mal da favela, dos pretos que vive nela No farol a sequela, ladrão fecha janela Fala mal de você, que assiste a TV Te entrega a droga pra você vender e morrer Na sequência, na violência Nos empurra a maldade, nos empurra a imprudência Na cara dura, só cego não vê Meu povo é pobre, revista não lê, não entende Não tem informação, não estuda, nada muda O governo nega educação, controla o povo pelo dinheiro Cadê o dinheiro? Fernando Henrique fez o Brasil virar um ponteiro No mundo inteiro, é a mesma batifaria Não é fácil ser homem de aço no dia a dia É, pode crer, mano, mas é o seguinte Não tô na rua aí, depois de miliano guardado Vou fazer aquela colheria, mas cê tá ligado Que é o seguinte, se não firmar é aquilo Não vou voltar, morreu, mano Não vou voltar, morreu, mano, mas cê tá ligado Não vou voltar, morreu, mano, mas cê tá ligado